Olá, no vídeo de hoje faremos uma análise do Sistema Único de Saúde do Estado de Roraima durante o fluxo migratório de venezuelanos no período de 2014 a 2019. Esse vídeo está dividido em seis partes, contextualização, justificativa, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Até dezembro de 2019, foram mais de 4 milhões o número de imigrantes venezuelanos que deixaram o seu país de origem. Entre os principais destinos, o Brasil configura-se como o quinto maior receptor do continente sul-americano. Tal fluxo, entretanto, concentra-se no Estado de Roraima, onde, devido às suas características socioeconômicas, sofre com um repentino aumento populacional, sobretudo o Sistema Único de Saúde. Para tanto, essa pesquisa possui como objetivo analisar o Sistema Único do Estado de Roraima no contexto do fluxo migratório de venezuelanos no período de 2014 a 2019, se o mesmo atendeu efetivamente às necessidades da população local e estrangeira e se as responsabilidades incumbidas aos poderes federal, estadual e municipal foram cumpridas para salva-guarda dos dispositivos da Constituição Federal sobre Saúde Pública. Com base nessa conjuntura, a justificativa da presente pesquisa fundamenta-se na estigmatização social local ao fluxo migratório para o Estado de Roraima como o principal responsável pela precarização do Sistema Único da região. Devido à contemporaneidade do assunto, a pesquisa foi realizada através de uma análise conjuntural e revisão documental, valendo-se na utilização de decretos, de artigos e jornais. No período de 2014 a 2017, foram registrados mais de 62 mil atendimentos a venezuelanos nas unidades de saúde de Roraima, o que representa 4,2% dos mais de 1 milhão de atendimentos realizados pelo Estado neste período. E nos anos 2018 a 2019, foram registrados mais de 110 mil atendimentos a venezuelanos. Enquanto tais atendimentos se concentram principalmente na capital do Estado, a cidade de Boa Vista, que entre 2014 e 2019 atendeu mais de 162 mil migrantes, enquanto que no interior foram atendidos mais de 19 mil. Tal aumento no número de atendimento público de saúde gerou, por parte dos representantes políticos locais e da sociedade local, discursos anti-migratórios nos vários jornais da capital. Para além de mais de sete decretos de estado de calamidade e emergência na área de saúde pública do Estado durante os seis anos analisados em questão. Como consta no artigo 196 da Constituição Federal de 88, que trata da saúde pública, a União compete a aplicação de no mínimo 15% de sua receita líquida anual. Os Estados e o Distrito Federal devem aplicar no mínimo 12% das arrecadações dos impostos. Já os municípios devem aplicar no mínimo 15% a que se refere nos artigos 156, 158 e 159 da Constituição. Quando analisados esses investimentos por parte do Governo Federal, percebe-se que no estado de Roraima houve um gradual aumento dos investimentos na área de saúde. O mesmo ocorre com os investimentos por parte do Governo Estadual, na área de saúde pública e por parte do Governo Municipal de Boa Vista, também na área analisada. mostrando que, em ambos os três atores envolvidos nessa dinâmica, houve um aumento dos investimentos na área de saúde, paralelamente ao aumento do número de demandas ocorrido com o fluxo migratório venezuelano. Quando analisados os dados dos questionários aplicados, a respeito da opinião pública dos usuários quanto aos serviços fornecidos pelas unidades de saúde do município de Boa Vista no ano de 2019, percebeu-se que 34% dos entrevistados avaliam as unidades básicas de saúde como péssimas e 11% como boas ou ótimas. Já o Hospital Geral de Roraima, o principal hospital da região, 19% avaliaram como péssimo e somente 3% como bom ou ótimo. Como conclusão, essa pesquisa chegou como resultado. Tais dados mostram uma progressiva melhora nos serviços de atendimento à saúde do estado de Roraima, tendo em perspectiva o progressivo aumento de investimentos nesse setor, ao mesmo passo de um progressivo aumento no número de usuários. Por outro lado, representantes políticos e a sociedade civil reverberam na mídia local discursos sobre a incapacidade e a defasagem do sistema de saúde do estado, da capital, em lidar com um aumento na demanda devido ao fluxo migratório, o que contraria os dados de investimentos na saúde apresentados anteriormente. Tais análises revelam duas perspectivas de conclusão. A primeira, em que houve um aumento gradual dos investimentos na área de saúde por parte do governo, entretanto, os mesmos não foram eficientes para lidar com a demanda. E dois, os investimentos previstos a esse setor não foram de fato aplicados sob a possibilidade de desvio em corrupção. Ambas as teorias explicam, assim, o paradoxo entre os investimentos progressivos na área de saúde do estado de Roraima e os discursos negativos sobre a qualidade dos serviços prestados pelo SUS da região. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo? Obrigado.